Olá a todos, meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar um pouco seu trabalho envolvido na iniciação científica Simulação de Arte em Conversão Analógica Digital, no qual eu fui orientado pelo professor Edson Santana e trabalhei no laboratório de concepção de circuitos integrados da UFBA. O Conversão Analógica Digital é um dispositivo capaz de converter sinais elétricos analógicos em sinais discretos ou digitais. É possível ver na figura um bloco de conversão genérico, um sinal analógico de XGT, passa por um filtro para diminuição do efeito de aliasing. Após isso, esse sinal é amostrado e o seu nível é mantido durante toda a conversão, que termina com a quantização e codificação do sinal amostrado. Na figura ao lado, é possível ver o comportamento de um conversor ideal de resolução de 3 bits, dado a entrada de tipo rampa, onde cada nível é separado por um LSB, least significant bit, ou o menor nível em que o ADC pode converter. E abaixo, temos o nível de ruído de quantização, que é inerente ao processo. Bom, a frequência de amostragem e a resolução de um ADC ditam que tipo de aplicação se terá, como pode ser na figura. O conversor desenvolvido no laboratório, pelo estudante doutorado Kleber, tem uma resolução de 12 bits, e diferente dos métodos comuns de conversão, que funciona em modo tensão, ele trabalha em modo corrente. Dessa forma, o sinal elétrico de tensão de entrada é convertido em um sinal de corrente, e com esse sinal é feito a conversão. Na figura ao lado, pode ser ver um exemplo dessa conversão em modo de corrente. Esse ADC tem como principal vantagem o seu baixo consumo. Os parâmetros dos conversores ADC podem ser vistos em dois. Os parâmetros estáticos, que são baseados na característica de entrada de série do conversor, ou seja, não dependendo do tempo, e os parâmetros dinâmicos, que são tempo-dependentes. Os principais parâmetros estáticos, que podem ser destacados, são o erro de offset, que é a diferença horizontal entre um conversor ideal e o conversor no qual estamos interessados, o erro de ganho, que é a diferença vertical de uma característica de um conversor ideal para o conversor medido, o INL e o DNL, que são as diferenças vertical e horizontal entre cada nível de transição do conversor estudado para um conversor ideal, após ajustados os erros de offset e ganho. Além disso, também podemos destacar os parâmetros SNR e E9. O SNR é definido como a razão entre o valor máximo do valor de entrada, que pode ser convertido, e o erro de quantização. Já o E9, ou o número efetivo de bits, é definido, como o próprio nome diz, como a resolução efetiva do conversor, e tem relação com o ruído no mesmo. Já para os parâmetros dinâmicos, pode-se destacar o tempo de acomodação, que é o intervalo de tempo entre o comando sempre o erro de tempo no qual o valor de saída se acomoda em determinado nível, o tempo de conversão, que é o tempo necessário para o processo ser realizado, desde a amostragem até a saída, e a largura de banda, que é a faixa de frequência no qual o conversor pode operar. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo geral levantar os parâmetros de caracterização e desempenho do conversor, e como objetivos específicos, a adaptação do padrão de testes I3E para conversores analógicos digitais, o desenvolvimento de setups de simulação para obter esses parâmetros, e, por fim, a análise dos resultados. Sendo assim, os métodos utilizados para chegar nos resultados traçados foram a revisão bibliográfica, onde foi feito um estudo sobre conversores analógicos digital e seus parâmetros de desempenho e caracterização, a análise da topologia desenvolvida por Kleber, que é alvo do estudo do trabalho, a revisão da linguagem de inscrição de hardware VLOG-MS, e o estudo do padrão de testes para conversores analógicos digitais, desenvolvido pela I3E. Além disso, foi feito também uma finalização com a ferramenta profissional de concepção de circuitos integrados da Mentor Graphics, que é utilizada no laboratório, onde foi feito um estudo e formalização com as ferramentas Pixis Schematics, Eldo e S-Wave, que são ferramentas utilizadas para construção de esquemáticos, simulação desses e visualização da simulação, respectivamente. Como pode ser visto na figura, temos uma simulação de ruído para diferentes níveis de condições iniciais de uma determinada tensão, e na figura ao lado temos o valor RMS dessa tensão calculado baseado na simulação realizada anteriormente, mostrando como poderosa é essa ferramenta. Além disso, levando em conta que os testes propostos pelo I3E foram para conversores físicos, se fez necessária a modificação e adaptação de alguns de seus setups para a mídia de simulação, sendo assim visto a necessidade da utilização das linguagens VLOG-MS para a adaptação de alguns setups, e AutoControl para a análise dos resultados obtidos. Bom, sobre os resultados, a revisão bibliográfica foi possível ter um aprofundamento sobre o assunto dos conversores anóis digitais e seus parâmetros de desempenho em caracterização. A análise e adaptação dos testes de I3E, entretanto, devido ao fechamento dos laboratórios em março, não foi possível alcançar os objetivos gerais propostos, dado a impossibilidade de se trabalhar no software de simulação no qual o conversor foi construído, indivíduo também que as tentativas de migração de plataforma não se mostraram muito frutíferas. Desta forma, foi possível ver a importância de levantamentos padrômes de um conversor AD, como se dá a adaptação do padrão de testes de I3E e os desafios da realização destes testes, o que será proveitoso para a pesquisa que ainda está sendo realizada no laboratório. Por fim, eu gostaria de agradecer pelo apoio da pesquisa, pela Universidade Federal da Bahia, a FAPESB e ao Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. A FAPESB e ao Programa de Iniciação Científica, o PIBIC.